Vem, vaca, lenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão. Vem, vaca, lenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã. Vem, vaca, lenha. Vem, vaca, lenha, rojão, traz a lenha pro vulcão. Vem, vaca, lenha, rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã. Vem, vaca, lenha, rojão, traz a lenha pro vulcão. Vem, vaca, lenha, rojão, traz a lenha pro vulcão. Vem, vaca, lenha, rojão, traz a lenha pro vulcão. Vem, vaca, lenha, rojão, traz a lenha pro vulcão. Vem, vaca, lenha, rojão, traz a lenha pro vulcão. Vamos lá. 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 Vamos lá.